Mas o ano se passou e muita coisa aconteceu, eu tinha sido demitido e aquilo me fudeu Foi um tempo muito ruim, foi um tempo esquisito, mas bem naquele dia eu fiz o canal do palito Fui correndo pra minha sala com uma câmera na mão, sem ideia nenhuma eu só falava palavrão Aquilo não dava nada e não tinha visualização, eu pensava em parar, eu pensava em desistir Foi quando eu tive ideia de fazer povo sorrir, eu trolei a namorada e deu mais de 3 milhão Mas toda aquela cena não passava de armação, eu trolei o meu amigo, não foi pra Eliana Agora eu tô querendo é ganhar aquela grana, se você gostou do vídeo dá um like e compartilha Abraço do palito pra você e pra família, se você gostou do vídeo dá um like e compartilha Abraço do palito pra você e pra família Uou! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri